Música Neste domingo o Parque de Exposições Assis Brasil terá uma nova atração para o pessoal da comunidade e eu vou conversar agora com o subsecretário do parque, Adeli Sel. Bom dia Adeli, tudo bem? Então, qual será a atração deste domingo? Neste domingo nós teremos um teatro de bonecos pela Secretaria de Cultura do município de Esteio que a cada domingo vai apresentar uma atividade cultural no parque. Este é o nosso quarto domingo consecutivo de abertura do parque, nessa parte frontal que fica para a estação da Transurbe, do metrô, para a BR-116. Então nós temos também a possibilidade de chegar pelo parque pela 448, portanto de fácil acesso, estacionamento gratuito, entrada gratuita, segurança e estacionamento sem flanelinha. E que outros serviços terão lá, além desta apresentação? Nós teremos o restaurante aberto aos domingos, também a quarta vez que ele abre aos domingos e assim continuará. Nós temos serviços de lanche, gluzeima para as crianças, um setor de artesanato local e posteriormente nós teremos agregados outros serviços. Veja que nós estamos apenas há quatro domingos operando, ou seja, há um mês, mas a cada domingo haverá uma nova atração. Durante o ano inteiro, então, a cada domingo terá uma nova atração? Sim, o parque é para ser o parque o ano todo, um espelho do Rio Grande do Sul. Nós teremos atividades não só os domingos, conversamos com a Brigada Militar, nós podemos partir muito brevemente para a abertura aos sábados e posteriormente um conjunto grande de atividades. Já prevemos o que nós chamamos de Expo Running, uma atividade inclusive noturna de esporte radical e a grande novidade, estou dando em primeiríssima mão para vocês, a possibilidade de nós termos a maior FanFest do Estado lá no Parque Assis Brasil. Para a Copa do Mundo!